Eu vou mostrar pra você agora uma coisa muito especial. Se prepara pra ver este garoto. Todos os dias, Nectério e seus pais percorrem todas as ruas de Ayos Nicolaus para apresentar a música do instrumento Laterna. Eles escolheram a ilha de Creta para ficar aqui durante todo o verão. Vieram do norte da Grécia e dormem todas as noites no seu pequeno carro. Mas incansavelmente, sempre com sorriso nos lábios, a família percorre toda a cidade garimpando seu sustento através das donações dos turistas. A Laterna é um piano de barril que, na verdade, é um pequeno piano portátil. Uma ação ativada por um cilindro de madeira. Foi o principal produtor musical da Grécia no período de 1860 a 1920. Por isso, era extremamente popular, amplamente construído e muito amado pelos gregos. Desempenhou um papel vital na evolução da música grega no século XX. Gerações antigas lembram seu glamour e glória. Gerações mais novas o veem como um meio de mendicância, como sempre mutilado pelos mendigos após a invenção do gramofone e do rádio. E a geração mais nova o vê com entusiasmo e uma verdadeira curiosidade e respeito. No passado da Laterna, somente os privilegiados e ricos conseguiam entrar em tavernas e cafés. Nenhuma música para os pobres, mulheres e crianças. O único meio de ouvir música para as massas era esse instrumento abençoado. Todos os tipos de música estavam estampados nos cilindros. Ele praticamente carrega nas costas a maior parte da tradição música grega. Um esforço privado foi iniciado no workshop de panos e onides para revitalizar o instrumento. Foi um processo longo e tedioso, pois não havia notas, informações técnicas e nem manuscritos. O instrumento e seu corpo são extremamente complexos e exigem maior precisão. O que é que vocês estão sendo eles definiriam? Eles são exemplos, como é o soninho estavam? E as outras? Lasterna, a Palos e dos anos, a Palos e dos anos, a palos e dos anos, a Palos e da Palos e da Palos. Você sabe? Eu gosto de pedir! Bravo! E aqui? Eles ainda procuram coletar músicas antigas, autênticas e ao mesmo tempo melhorar o som, a estética e a tecnologia do instrumento, de modo a ter uma chance de recuperar parte da glória e valor em nossos corações e soar com confiança hoje como um instrumento único. E chega o fim do verão e a família está pronta para embarcar de volta para sua residência e ter uma vida novamente simples e normal. Obrigada, Neytere e os seus pais, por todos os dias passarem por aqui e nos darem tanta alegria através do instrumento Laterna. Obrigada, Neytere e os seus pais, por todos os dias passarem por aqui. Obrigada, Neytere e os seus pais, por todos os dias passarem por aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto